Hoje vamos fazer frango teriaco. Gente, eu começo lavando o arroz, eu estou fazendo um arroz japonês. E o arroz japonês é super importante, ele é diferente do nosso, do brasileiro. É super importante que a gente lave várias vezes, uma média de cinco vezes, pra tirar todo esse amido, tá vendo? Gente, olha, é hora que a água sair bem limpinha, assim já está pronto pra ir ao fogo. Outra diferença do arroz japonês com o nosso é a quantidade de água. Esse aqui eu vou colocar a mesma quantidade de água que eu coloquei de arroz, vou levar ao fogo e vou fazer bem lentamente, sem tempero nenhum. Agora eu vou tampar e vou deixar ele cozinhar em fogo bem baixinho. Enquanto o arroz cozinha, a gente vai preparar o nosso frango. Eu tenho aqui duas coxas e sobrecoxas de frango com a pele, super importante, o japonês faz sempre com a pele, fica uma delícia, né? E outra coisa que eles fazem, eles dão uma cortadinha pra afinar um pouco aqui, ó, antes de... pra ficar uma apresentação mais bonita, né? Você pode deixar mais ou menos igual, bem fininho. O frango, gente, desossado, você pode comprar desossado do açougue, que pedir pro açougueiro desossar pra você, ou você pode desossar em casa. Agora eu vou temperar o meu frango com sal e pimenta do reino, dos dois lados. E essa é uma comida super rápida. Agora a gente já vai pra frigideira com o frango. Gente, você não precisa esperar o óleo esquentar, como a gente faz com as carnes e tal. Você já pode colocar. E olha o importante, sempre com a pele pra baixo. Agora nós não vamos mexer, vamos deixar ele cozinhando aqui, até ficar bem douradinho do outro lado. Enquanto isso, vamos preparar o nosso molho teriyaki. Gente, agora o nosso arroz japonês já tá no fogo, e o nosso frango já está lá na frigideira grelhando. Vamos preparar o molho. Não tem segredo nenhum preparar o molho. Eu estou usando aqui açúcar mascavo. Mas você pode usar açúcar branco. E as quantidades vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. 50 ml de sake mirim. Não é o sake de bebê, é um sake de cozinhar. Que você acha em qualquer casa hoje, qualquer supermercado bacana você acha. E 100 ml de molho shoyu. Lembrando a você que você pode sim substituir açúcar mascavo pelo açúcar branco. E pode também substituir o arroz japonês pelo arroz que você gosta aí em casa. Soltinho, temperadinho, ela brasileira. Gente, agora o frango já tá douradinho, já tá quase cozido. Ainda não tá cozido, mas já tá quase cozido, dourado dos dois lados. Eu vou descartar essa gordura, porque o frango é uma carne muito gorda e eu não quero que atrapalhe o meu molho. Gente, agora nós vamos usar aquela mistura. Aquela misturinha, lembra? Que nós fizemos lá no começo. Que vai saquer mirim, açúcar. E vamos colocar no nosso frango, pra ele ficar bem gostoso, hein? Vocês perceberam que agora eu coloquei o molho com a carne pra baixo. A pele continua pra cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou regar o nosso frango e vamos esperar esse molho, o molho teriá, que nós estamos fazendo, reduzir. Enquanto ele reduz, a gente vai temperar o nosso arroz. Gente, o nosso arroz tá aqui, ó, cozido. E agora a gente vai colocar aquele tempero que nós fizemos antes também, que é açúcar e vinagre de arroz. Gente, olha aqui o nosso frango. O molho tá reduzindo, já tá quase pronto. Agora nós vamos fatiar o frango em pedaços, em tiras, do jeito que você quiser em casa. Porque o japonês, ele sempre faz as coisas no muito, muito capricho, né? Sempre as coisas pequenas. Tente pegar uma faca que esteja afiada pra não estraçalhar a pele do frango. Gente, olha que delícia isso. Olha o brilho. Vou finalizar o meu com um pouquinho de gengibre em conserva e um mix de gergelim torrado branco e preto, que dá um gosto maravilhoso. Gente, pra finalizar, pra ficar com a carinha bem nipônica, uma cebolinha. Viu só? Quatro ingredientes e você tem um molho delicioso com alguma técnica de culinária oriental. Gente, eu esqueci o hachi aí na minha lista de compras. Você vai me perdoar, mas eu vou ter que experimentar esse frango delicioso com um garfo mesmo, né? E olha, gente, se vocês gostam de cozinhar, vão até o nosso canal do YouTube. O endereço tá aqui na sua telinha, arroba Malu Visita. Lá temos várias receitas, inclusive essa você pode rever. E você pode também conversar comigo lá. Deixa um recado nos comentários. Fala de que cidade que você é. Aí outra coisa, hein? Segue a gente lá no Instagram, arroba Malu Visita. E aí